E pronto, tá recortada aqui a minha foto. Opa, o Eliton aqui. E nesse vídeo eu trouxe pra você três opções de sites pra você tá recortando as suas imagens aí, 100% online e sem precisar estar instalada no seu computador ou no seu smartphone. São ferramentas muito fáceis de você tá utilizando. Algumas delas, com apenas um clique, você consegue recortar toda a sua imagem de forma profissional. E também você consegue tá salvando a sua imagem em alta qualidade, beleza? Então bora pro vídeo. E esse aqui é o primeiro site que a gente vai utilizar pra tá recortando as imagens, tá? Que é o Sticker Mule. Após você acessar o site aqui, basta clicar aqui nesse botão. Ele vai te pedir pra fazer login ou você pode criar uma nova conta, caso você não tenha conta no site. Então você pode preencher aqui seu nome, seu e-mail, sua senha, ou até mesmo fazer o login com a sua conta do Google, ok? Bom, e o processo aqui é muito simples. A gente fez a conta ou criou a sua conta, a gente vai clicar aqui nesse botão de upload de foto. A gente vai navegar aqui até a pasta do seu computador ou a galeria do seu smartphone e selecionar a foto que você deseja recortar. Então eu vou selecionar aqui a minha foto. Vou clicar. Ele já vai fazer todo o processo aqui, de forma automática. E pronto, tá recortada aqui a minha foto. Basicamente o que a gente teve que fazer foi selecionar a foto na galeria e clicar pra ele fazer o recorte da imagem. Aqui após realizado o recorte da foto, basta você vir aqui no botão de download. Aqui nessa próxima tela a gente vai clicar também no botão de download novamente. E selecionar a pasta que a gente deseja salvar a nossa foto. Eu já selecionei aqui uma pasta e salvei. Tá pronto. Assim como o Sticker Mule, esse segundo site que é o RemoveDG, ele também é bem simples da gente estar fazendo o recorte da imagem. Funciona da mesma forma, basta a gente selecionar a imagem aqui clicando nesse botão. Ele é ainda mais fácil que ele não necessita que a gente crie uma conta no site. Então você pode vir aqui diretamente, fazer o upload da sua imagem. Nós vamos selecionar aqui a mesma imagem que eu usei anteriormente. Ele tá fazendo o processo aqui de remoção do fundo da imagem. E pronto. Já tá removido aqui o fundo da imagem também. Aí é um detalhe de diferença aqui do RemoveDG pro Sticker Mule. No Sticker Mule, a gente consegue baixar a imagem com resolução HD. Aqui no RemoveDG, porém, ele só permite a gente salvar a imagem em HD caso a gente tenha uma conta paga no site. Então aqui a gente só vai conseguir baixar a imagem com uma resolução menor. Mas se você vai utilizar ela pra algo que não necessita de uma qualidade muito grande, ele já vai te atender. Outro detalhe aqui interessante também, que é uma funcionalidade a mais que o Sticker Mule não possui, que é a opção de você editar o recorte da imagem. Então você pode clicar aqui nesse botão de editar que aparece acima da imagem. Vamos supor que a sua imagem tenha cortado algum lugar que não deveria, ou talvez ficou em algum lugar sem cortar. Então você pode vir aqui nessa opção de apagar, restaurar. Vamos supor que apagou algo que você não gostaria que tivesse apagado. Então você pode clicar aqui em restaurar, ajusta aqui o tamanho do seu pincel, tá? E você vem passando a imagem onde você gostaria de restaurar. Então a gente tá passando aqui, ele tá restaurando essa parte da minha imagem. Mas se fosse o contrário, ele tivesse recortado a imagem, mas por acaso ainda ficou essa parte do fundo aparecendo, basta a gente vir aqui em apagar, ajustar o tamanho do pincel e vir apagando também. Então uma funcionalidade a mais que no Sticker Mule a gente não possui, que é a opção de editar o recorte da imagem. Após a gente finalizar aqui essas alterações, ou até mesmo aqui na outra tela, basta a gente clicar no botão de download. Ele vai abrir mais uma vez aqui o nosso computador, a gente seleciona onde a gente quer salvar e clica para salvar a imagem. Bom, e esse é o nosso terceiro site onde a gente consegue estar removendo o fundo de imagem de forma gratuita, que é o Pixlr. Aqui basta a gente clicar nesse primeiro botão de abrir o editor de fotos. A gente vai vir aqui em seguida em abrir imagem. Nós vamos selecionar aqui mais uma vez a imagem. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença nesse site. Diferente do Sticker Mule e do Remove BG, esse site permite a gente trabalhar a imagem na sua qualidade original. Então se em um determinado momento você precisar de uma imagem em alta resolução, você pode estar utilizando esse site aqui para fazer o recorte da imagem. Só lembrando que com o Sticker Mule a gente consegue salvar em HD, e com o Remove BG a gente salva com qualidade inferior, na sua versão gratuita. Caso a gente queira salvar em HD no Remove BG, a gente tem que ter a versão paga dele. Então aqui a gente vai estar usando a imagem na resolução original dela, tá? Toma cuidado aqui com esse botão de rotacionar a imagem. A gente deixa eles marcados aqui para ele não rodar a imagem, porque senão ela pode vir deitada. Então a gente seleciona aqui a qualidade original, aplicou, pronto, está aqui a minha imagem. E aqui, diferente dos outros sites, onde com apenas um clique você envia a imagem e ele mesmo já faz o recorte, aqui no Pixlr a gente tem que fazer o recorte da imagem. Ou seja, então nós temos que vir aqui demarcando a área onde a gente deseja cortar. E como a gente faz isso? A gente vem aqui nessa opção de laço, muda aqui para laço de polígono, e aqui a gente vai começar a demarcar o local da imagem onde que a gente quer que seja cortado, tá? Fiz uma demarcação aqui bem grosseira, só para exemplificar mesmo. Mas aqui, você selecionou aqui o primeiro ponto da imagem, então você dá um clique, desloca até o segundo ponto, dá um clique e vai fazendo esse processo, contornando toda a imagem. Se por algum motivo você acidentalmente clicou aqui para dentro da imagem ou para fora e colocou um ponto onde não gostaria de ter colocado, basta você apertar a tecla ESC que ele retorna aí para você. E aqui a gente pode ir prosseguindo. Você também pode estar dando o zoom aqui para facilitar, tá? Então basta você rolar essa bola do seu mouse e o scroll do mouse para frente, que ele aumenta o zoom e para trás que ele diminui o zoom. Então você vai aumentando aqui o zoom, chegando mais próximo da imagem, tá? De onde você deseja cortar, para facilitar o seu processo aí. Eu vou começar aqui o recorte dessa nossa imagem, tá? Eu vou acelerar o vídeo. Como é um processo que a gente tem que vir aqui com calma e ir demarcando os pontos, eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Mas é basicamente você seguir isso aí que eu te falei. Vem demarcando os pontos aqui onde você deseja recortar a imagem. Se ficou errado, você aperta ESC para voltar novamente. E pode ir alternando aí, aplicando o zoom ou removendo o zoom, né? Para ficar mais fácil de você recortar a imagem. Vamos supor que chegue um momento que você deu muito zoom e aqui você não consegue mais para cima. Então você remove o zoom, posiciona o cursor do mouse aqui mais ou menos na região para onde você quer continuar o recorte e aplica mais um novamente. É da mesma forma se você quiser descer aqui ou subir, tá? Então vamos lá. Bom, e que nessa parte do cabelo, muita gente acaba travando um pouco, querendo recortar o estilo do cabelo aqui perfeitamente. Eu particularmente não me preocupo muito com isso aqui. Eu sigo fazendo o contorno aqui nas áreas mais escuras, tá? De uma forma que você não perca aí o formato da cabeça para ficar uma coisa estranha, meio malienígena. E aí você pode recortar, não preocupa muito com os fios do cabelo não. Então, quando você for compro a sua imagem ali depois, ela vai ficar legal. Quando a gente terminar de cortar aqui, você vai ver como vai ficar. Bom, aqui a gente chegou no final da nossa seleção. Então basta a gente vir aqui, posicionar o cursor perto do primeiro ponto onde a gente começou a selecionar a imagem. E aí ele fecha aqui o recorte para a gente. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar aqui na camada da imagem, tá? A gente vai copiar e colar essa imagem. A gente pode ver aqui, ó. O nosso recorte, ele está posicionado aqui. Para a gente visualizar melhor, eu vou ocultar aqui a camada original da imagem, tá? Então aqui, ó. Como a gente pode ver. E aqui você pode vir fazendo alguma correção depois também. Agora vamos supor que nessa parte de baixo aqui, como a gente pode ver aqui, ficou um pedacinho aqui da parede do fundo. Então a gente pode vir aqui mais uma vez, selecionar o laço, vir na opção de polígono, selecionar aqui essa área. E aqui, diferente da outra vez que a gente copiou, basta a gente deletar aqui. Então você pode apertar a tecla Delete aí, no seu teclado, tá? Para a gente deletar esse espaço aqui que a gente não quer. E está feito o recorte da nossa imagem. Agora basta você vir aqui na opção de salvar, e aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Você deve salvar aqui como PNG, para que a imagem mantenha essa transparência do fundo. Se você salvar em outro formato aqui, ela acaba perdendo essa transparência. Então sempre que você for salvar aqui, salvar como PNG. Clique em baixar, seleciona a pasta que você deve salvar a imagem novamente, e está pronto. Então, como você pode ver, a gente tem o Sticker Muller e o Remove BG, que são muito fáceis para a gente estar recortando a imagem, com apenas um clique a gente consegue recortar a imagem, fica um recorte bem profissional. Porém, eles têm uma limitação no tamanho da imagem que a gente consegue salvar. Já o Pixel R, a gente consegue salvar a imagem com uma qualidade muito maior, mas a gente precisa fazer esse recorte de forma manual. Mas aqui eu apresentei as três ferramentas para você, e de acordo com a sua necessidade, você pode optar por utilizar uma ou outra em determinado momento aí. E se você gostou do vídeo, não deixa de curtir ele aqui, e se inscrever no canal. Assim você me ajuda muito e eu posso estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para você. Beleza? Valeu!